Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você me conhece de alguma coisa de magia ou espiritualidade que eu venho fazendo por aqui e ficou curioso pro que eu tenho pra te contar. Eu já te adianto de que muita coisa aqui pode ser que te choque e se você não tiver preparado pra ouvir algumas verdades sobre espiritualidade, magia e ganhar dinheiro com isso, eu sugiro que você não continue assistindo esse vídeo, porque eu não quero gente puta dizendo que eu não avisei. E aí gente, eu sou a Pracy, esse aqui foi por muito tempo o canal Na Descoberta de Mim, até ele virar o Magia com Pracy. Só que o que vocês não sabem foi o que aconteceu nesse meio tempo antes da mudança de nome. Eu comecei a minha jornada espiritual e mágica numa busca doida, quando eu não conseguia as respostas que eu precisava pra curar minha alma e meu coração, lá onde eu tava, na igreja evangélica. Por 20 anos, com toda a fé do universo, de todo o meu coração. E isso nunca foi por causa de família ou influência de alguém que eu tive que estar na igreja. Com 19 anos, eu decidi voltar oficialmente pra igreja, que eu já tinha conhecido na pré-adolescência com a minha mãe, porque eu queria ter em que acreditar. Eu sempre fui muito sonhadora. E além de uma vida confortável pra mim, pras pessoas que eu amo, eu queria ter o suficiente pra fazer além. Eu queria ter o suficiente pra ajudar todo mundo, que eu queria ajudar. E que eu sempre me via de mãos atadas, porque tudo acabava se resumindo em dinheiro. Tem gente que já me conhece aqui de outros carnavais com o meu outro canal, que começou sendo de produtos de beleza e acabou se tornando totalmente de variedades. Onde até hoje eu posto uma outra coisa ainda de variedades. Inclusive, esses dias, eu postei lá sobre o meu bypass intestinal, que agora vai fazer 10 anos, contando como eu tô, como tá funcionando hoje, depois dessa cirurgia, que inclusive nem era aprovada pelo Conselho de Medicina na época. Hoje eu já não sei. Nesse outro canal, eu comecei a filosofar e contar sobre descobertas. E comecei a conversar mesmo com as pessoas. Mas eu percebi que não teve muita aceitação. Eu já era influenciadora nesse canal, fazia várias parcerias, ia em vários eventos, fazia publis e mais publis. E eu não queria perder esse engajamento desse canal, falando de coisas que eles não queriam ouvir. Mas eu senti que eu precisava colocar pra fora tudo isso que eu tava descobrindo. E eu vou dizer pra você que eu realmente nunca fui de querer me aprofundar muito nas coisas. Apesar do quase diagnóstico de bipolar que eu tenho, em fases que seriam de mania, essas fases eram muito seletivas. O que eu não sei direito se eram realmente essas fases de mania, ou se era só eu muito interessada em algum assunto específico. Mas nessas de abrir outro canal, como eu tava buscando essas respostas enlouquecidamente pra arrumar minha vida amorosa, que inclusive sempre foi o mais importante pra mim, eu fui conhecendo a espiritualidade e a magia. Até que eu resolvi falar efetivamente sobre tudo isso. Eu comecei essa fase com um vídeo de ayahuasca. Eu já tinha ouvido falar dessa bebida algumas vezes, mas ninguém de fato falava onde e como conhecer. Nessa época eu coloquei no Facebook que se alguém soubesse sobre isso e tal pra me falar, e alguns amigos apareceram e me convidaram. O primeiro lugar que eu fui foi o Santo Daime, que aliás eu não gostei. Esse vídeo ainda tá aqui no canal e ele foi meio que polêmico, porque eu contava como uma leiga que eu era no assunto, sobre a experiência com a bebida. Eu associei tudo o que eu vi daí em diante, nos próximos anos em que eu fui assídua consagrando essa medicina da floresta, à minha espiritualidade. Eu vivi vidas passadas, resolvi questões internas, irritei muita gente da espiritualidade aqui no YouTube, que me via falando com a simplicidade que eu sempre falei tudo aqui. Mas o que realmente fez a diferença de tudo isso, é que tudo isso me fez resolver essas questões espirituais que eu tava vivendo na época e buscando essas respostas. Eu cheguei a escrever um livro com toda essa história, que inclusive tá na Amazon, chama na Descoberta de Mim, e eu já tava escrevendo antes de conhecer a Ayahuasca, e saber tudo o que eu vim saber depois que eu conheci a espiritualidade também. E aí simplesmente o livro fluiu, contando a minha história desde que eu saí da igreja e tudo o que eu passei pra chegar até a Goetia, magia. Se você me segue aqui no canal, você já me viu falando inúmeras vezes de magia e do sistema mágico Goetia. E ele foi outro divisor de águas na minha vida, assim como a Ayahuasca. Eu travei umas batalhas malucas na minha cabeça entre fazer o que Deus talvez quisesse que eu fizesse, e fazer o que eu achava que deveria fazer pra ser feliz. Foram rituais e mais rituais que eu fiz me sentindo culpada, me sentindo com ódio, tipo uma filha rebelde. Até chegar finalmente num sentimento de na verdade não importa. O sentimento não veio logo, apesar da minha coragem de fazer tudo que eu meti as caras pra fazer. Eu não me aprofundei muito. Li alguma coisa na internet e fiz o primeiro ritual. Depois li mais alguns textos e fiz outro ritual. E aí eu comecei, enfim, a falar sobre isso no canal alguns anos depois. Eu demorei muito pra entender de fato o que eu tava fazendo. Inclusive, finalmente lendo o livro base da Goetia, que é o Lemegeton. Foi sofrido, foi difícil, foi interminável. Foi chato. Muito chato. Mas falando sobre tudo isso no meu canal, eu senti a necessidade, depois de um certo tempo, de entender de fato o que era esse sistema mágico que eu já praticava e que já funcionava pra mim. Eu cheguei a pensar que eu tinha sido uma grande feiticeira em outra vida, que é o que todo mundo adora dizer que foi, né? Eu adorava imaginar que eu tinha um dom pra magia e que por isso tudo que eu fazia dava certo. No embalo de saber o que eu tava fazendo pra dar certo, mas não saber o porquê tava dando certo, foi quando me foi sugerido de criar um curso. E eu não me sentia capaz pra fazer isso. Mas não demorou muito até que me convencessem. Em mais de um vídeo, eu cito que me disseram que sempre tem alguém que sabe menos que você quando eu disse que não tinha nada pra ensinar. Eu lembrei das vezes que eu me voluntariei na creche do lado do meu prédio pra dar aula inicialmente de inglês. Na sequência, eu já fiquei e coordenava o coral e dava aula de informática também. Eu não era mestra em nenhuma dessas coisas, mas eu sabia muito mais do que as crianças carentes de 10 anos que estavam lá. Eu tinha só 16. Naquela época, eu já fazia diferença na vida dessas crianças que me agradeciam e esperavam a semana inteira pelas minhas aulas. E realmente, o brilho dos meus olhos em pensar que talvez eu pudesse ganhar dinheiro ensinando o pouco que eu sabia pra quem não sabia nada, me animou. Já que, inclusive, eu tinha plena certeza de que o que eu fazia funcionava. Se você pegou o início do curso, provavelmente você se deparou com textos e vídeos onde eu falava que não adiantava me perguntar nada além do que estava lá, que eu não ia saber explicar. E era verdade! Sim, na cara dura, eu falava que não ia dar suporte pras pessoas que comprassem o curso. Mas eu sempre fui assim. Eu só ponho uma ideia na cabeça, concretizo e se der certo, beleza. Se não der, beleza. Eu sigo em frente. E foi exatamente isso que eu fiz com o curso também. Aconteceu isso com o meu estúdio de foto, que não deu certo porque eu não consegui divulgar. Mas no meu estúdio de foto, eu acabei aprendendo na marra a maquiar. E além de foto, eu fazia também maquiagem. E aí um estúdio de fora quis me contratar pra maquiagem. E eu, nova como era, ganhando basicamente pra mim, sem ter que ajudar nada em casa na época, porque a gente estava numa condição estável. Eu me joguei e tentei. Trabalhei como maquiadora por alguns anos e deu bem certo. Eu trabalhei também como web designer, oferecendo pra quem não podia pagar um web designer de verdade um serviço meia boca. Mas também ganhava dinheiro com isso. E a galera que fazia estava feliz com o serviço. Aliás, na época de web design, eu tinha 16 anos e estava passando uma fase muito complicada na minha vida. Ou seja, foi um dinheiro muito bem recebido. Eu tentei fazer minhas músicas como compositora vingarem, porque eu tinha decidido que queria viver de composição. Até que, inclusive, a Kelly Key gravou uma música minha, que é o nome do CD dela, Por que não? Mas acabou também não dando certo. Eu não conseguia fazer minhas músicas chegarem em quem eu queria que chegasse. E, na real, algumas podem até ter chegado, mas eu não tive resposta. E eu nunca tive um feedback se não eram boas o suficiente ou se eu não era uma indicação próxima o suficiente. Nessa época, eu devia ter entre 23 e 24 anos. E aí, eu comecei a investir na profissão de produtora musical, já que eu tinha aprendido muita coisa desde os 16, quando comecei a gravar sozinha a minha banda em casa com o microfone do computador. que, inclusive, também eu já fazia o site da banda e depois vinha a fazer os clipes da banda. Quando eu aprendi, enfim, a arranjar a música, fazer um instrumental, o karaokê da música pra eu cantar em cima, mesmo sem saber tocar instrumento nenhum direito, eu ia meio que catando milho no teclado de música. Foi quando eu comecei a trabalhar, de fato, como produtora. E eu não sei se deu certo ou não deu certo, porque eu tinha muito trabalho, mas eu cobrava muito barato, porque nem eu confiava tanto assim no meu taco. Eu tava começando, eu nunca tinha feito curso de nada disso, que ia tudo no chute, na louca, como eu sempre fiz de novo e de novo. Até que aos 24, 25, eu tive uma grande ideia. Importar coisas de fora. Ninguém falava sobre dropshipping ainda. Isso era tipo 2006, 2007. E isso surgiu de uma forma engraçada. Eu não tinha dinheiro pra comprar o cabo que ligava o teclado de música no computador, que chama cabo MIDI. Porque aqui o cabo era caro demais. Até que eu, rata de internet, como sempre fui, achei no eBay. O dólar devia estar aos 1,60 na época e o preço era uma discrepância absurda. E eu pensei, por que não? Resolvi arriscar, pedir um cartão emprestado pra minha tia, já que eu nem tinha cartão internacional na época. Deu certo. E logo, brilhou os meus olhos de novo, de imaginar que eu podia revender isso bem mais barato do que vendiam aqui no Brasil e ainda assim ter um lucro absurdo. Foi assim que a minha loja virtual começou. E calma, eu vou chegar onde eu enganei todo mundo na magia. Mas antes eu quero te contextualizar pra você entender que tipo de pessoa eu sempre fui. Bom, eu sempre me autodenominei empreendedora pra caramba. Tipo, destemida, sabe? Eu quebrei a cara boas vezes e ainda bem que eu tive suporte da minha família mesmo que aos trancos e barrancos. Mas foi. Pois bem, minha loja deu certo e seguiu por 10 anos até falir. Eu já contei aqui essa história um milhão de vezes e eu não vou contar aqui sobre como faliu, por que faliu, o que aconteceu depois, mas vale fazer um crazy flicks aqui se você quiser me ver falando sobre tudo isso aqui no canal, beleza? Eis que eu me solidifiquei na carreira de dublagem enquanto eu estudava a fundo essa tal técnica que eu usava e não sabia explicar que era a goétia. Nessa época eu já vendia o curso, eu já tinha alunos que estavam encantados e agradecendo pelo que eu tava fazendo de compartilhar um conhecimento que foi tão útil pra mim e mesmo sabendo tão pouco eu conseguia ajudar pessoas que sabiam menos que eu, que tinham menos acesso ao caminho das pedras. Pela primeira vez eu senti que eu tava fazendo alguma coisa realmente útil pras pessoas, como eu sempre sonhei em fazer e nunca tive dinheiro de fato pra fazer. E na creche eu até fazia, mas desde sempre eu entendi que ceder o meu tempo era muito mais valioso do que ceder dinheiro. Eu podia fazer algo que me desse muito dinheiro e comprar o tempo de outras pessoas que eu ia estar ajudando essas pessoas e as pessoas que elas estariam ajudando. E era isso finalmente que estava acontecendo com todo o início desse curso. De novo, eu irritei muita gente. Chega lá uma menina com a simplicidade de sempre falando de demônio como uma naturalidade que nenhum canal no YouTube ousava falar. muita gente fez vídeo-resposta falando que eu estava acabando com a minha vida, que eu era louca, que eu ia morrer. E lógico, os vídeos básicos só xingando porque eles não tinham nem argumento além de uma super dor de cotovelo por não terem coragem de fazer o que eu fiz. Nessa época, minha crença em Deus já estava muito baixa e eu entendia que se existisse um Deus ele estava só cagando pro que eu fazia ou deixava de fazer. Eu estava bem mais feliz naqueles poucos anos que eu tinha começado a estudar magia do que eu jamais estive nesses, sei lá, 30 de cristã que eu tinha sonhos e a fé gigantesca que eu costumava ter. Eu cheguei a substituir Deus por Lilith, cultuando e tendo várias bênçãos dela como uma boa cristã revoltada que queria outra coisa que me atendesse melhor do que a ideia de Deus mas que soubesse o que era melhor pra mim. Mas vamos combinar que esse Deus que sabia o que era melhor pra mim estava me deixando na merda que eu estava faz tempo. Então eu queria outra coisa. Com o tempo isso também foi perdendo força e engraçado que quanto mais eu estudava e eu estava realmente empenhada já que o curso era um sucesso e eu queria incrementar mais ele quanto mais eu fazia isso minha fé ia diminuindo cada vez mais. Eu já estava entendendo que magia não dependia de fé. Eu fiz cursos li livros entrei em ordens comecei a ter um conhecimento totalmente diferente daquela primeira pessoa que só ensinou uma receita de bolo que deu certo pra mim. Foi um monte de gente conseguir fazer esse bolo também. Já funcionava. Mas eu sempre quis mais. Eu nunca gostei de me aprofundar nas coisas. Eu sempre tive preguiça. Mas por algum motivo a magia me fascinava de um jeito que me fazia querer ir atrás. Porém eu sempre preferi os mestres mais do que os livros. Meus estudos eram baseados primeiro no que os mestres me falavam pra depois eu ir pesquisar entendendo melhor e tirando as minhas próprias conclusões. eu tive bons mestres e maus mestres mas com todos eles eu tive uma coisa que quem fica dois anos estudando o Lemegeton não tem. Experiência. Minha vida toda foi pautada em criar minha própria experiência. Eu fiz curso de foto quando eu já trabalhava profissionalmente com foto. Eu fiz curso de maquiagem quando eu já trabalhava profissionalmente com maquiagem. Eu fiz curso de web design quando eu já trabalhava profissionalmente como web designer. Eu fiz curso de produção musical quando eu já trabalhava profissionalmente como produtora musical. Tem coisas que eu nunca nem fiz curso e ainda assim trabalhava porque eu batia a cabeça aprendia a fazer e fazia. Photoshop ou próprio dropshipping quando de novo ninguém sabia o que era dropshipping nem tinha essa palavra ainda. Nessas eu cheguei num patamar de conhecimento em que eu achei que era suficiente pra deixar o meu curso realmente bom tirando enfim todas as dúvidas que as pessoas tinham porque agora eu sabia responder e ainda assim deixando o curso simples e efetivo como sempre foi desde o começo. Isso irritou de novo e de novo e de novo a internet. Se você procurar no Google sobre Goetia você inevitavelmente vai cair em algum conteúdo meu seja vídeo ou de alguém falando de mim. Eu fui me aprofundando também no marketing digital onde eu entendi como tinha que ser a estrutura de um lançamento. fui me apaixonando de novo enlouquecidamente por essa prática talvez seja a minha bipolaridade falando aí já que eu sempre fui empreendedora e agora eu tinha serviços reais e bons pra vender. Eu fiz inúmeros lançamentos de turmas e mais turmas do meu curso que já estava bem além de um curso de Goetia. Até hoje inclusive eu digo que você pode aprender Goetia além do Lemegeton. Você pode ler um livro e aprender Goetia. Tá tudo certo. Mas o meu curso não é uma releitura do livro como várias apostilas que eu comprei na época que eu comecei que eram praticamente xerox do livro sem nem se darem o trabalho de mudar alguma coisa ou escrever com as próprias palavras. Bom, mestres e mestres à frente disso eu me deparei com um hermetismo e é aí que as coisas fizeram magicamente mais sentido ainda respondendo a questão que até então eu não tinha entendido por que caralho isso funciona? Eu terminei o treinamento testei comecei a atender com magia coisa que eu nunca tinha tido coragem de fazer apesar de ser sempre tão corajosa eu sabia que eu sabia ensinar e eu sabia que eu sabia fazer mas eu jamais me atrevi a fazer algo pra alguém principalmente se a pessoa me pagasse pra isso olha a responsa quando eu terminei o meu treinamento que me fez entender o hermetismo e toda essa visão mais pé no chão do que essa fé que eu tinha em tudo que eu fazia eu comecei a praticar tudo diferente eu levantei a importância de ensinar isso pras outras pessoas pra ver se funcionava de verdade pra elas também eu montei o meu primeiro grupo de testes onde eu peguei alguns alunos mais aplicados do meu curso que eu sabia que iam fazer o que eu tava propondo e assim foi os resultados foram tão surpreendentes que me encorajaram a criar a goétia mental e foi aí a gota d'água a internet no meio do ocultismo ou de quem pelo menos se achava no meio do ocultismo estremeceu de novo tendo até carta de indignação qual é a palavra? repúdio fazendo vídeos respostas debochando em posts de blog de instagram sim eu virei meme mas eu já sabia que funcionava eu já tinha aluno suficiente que confiava em mim pra comprar minha nova ideia que já tinha sido testada e comprovada que funcionava dito e feito 80% dos meus alunos fizeram o upgrade pro curso de goétia mental e começaram a ter resultados absurdos de uma forma infinitamente mais fácil do que usando todos os aparatos infernais que a goétia salomônica propõe e olha que eu simplifiquei ela eu consegui criar um rebu maior ainda porque agora eu já tava bem mais conhecida e consolidada nesse meio eu provei que vim pra ficar e da forma mais irritante pra todas as múmias que estavam nos seus sarcófagos repassando ensinamentos medievais dizendo que velas são luzes na escuridão pra almas do outro mundo e que eu jamais deveria acender uma vela aleatoriamente ou apagá-la assoprando eu vim numa crescente de me despir de toda superstição infundada fazendo as perguntas certas inclusive falar disso me lembra do Segfried ele me falava sempre assim que não existem respostas certas mas existem respostas erradas e eu fui entender isso muito depois de uma forma que eu nem sei se ele mesmo entende assim eu entendi que toda questão tava na pergunta e não na resposta se a pergunta tiver errada não vai existir resposta certa portanto todas estarão erradas um exemplo é se você perguntar por que espíritos existem isso é uma pergunta errada você tem que partir do ponto de perguntar primeiro espíritos existem e a partir daí que talvez você não encontre essa resposta tudo que vem depois é subjetivo e fica no campo das ideias e aí vai depender de crença do que faz bem pra cada um bom por mais que eu falasse explicasse fizesse vídeos e mais vídeos respondendo informando atualizando tudo que eu encontrava incrementava e mudava nas minhas crenças e formas de pensar eu fiquei conhecida pela Goetia Kids ou Goetia da Barbie como se eu ensinasse magia pra crianças o que pra mim de fato tinha zero problema já que eu nunca tive problema com o que eu praticava eu nunca tive o problema que as múmias sempre tiveram pra mim sempre foi natural eu ensino a minha filha como parte do meu dia a dia inclusive eu cheguei a falar em mais de um vídeo que se a pessoa faz algo que ele não ensinaria pro filho dele se eu fosse ele eu reveria o que ele tá fazendo porque né vamos combinar enfim eu dei essa volta pra chegar no motivo que eu quero contar pra você que eu já citei algumas vezes mas eu nunca tinha me aprofundado que é sobre eu ter enganado todo mundo complicado falar sobre isso depois de aderir ao hermetismo como filosofia de vida mesmo depois de ter criado a Goetia Mental de ter angariado centenas e centenas de alunos de fato eu entendi que a magia está na relação quando eu conheci o meu marido há quase 5 anos atrás eu ouvia muito ele falar essa frase e eu não fazia ideia do que isso significava era como uma palavra que não tá no meu vocabulário que a gente simplesmente deixa passar despercebido eu olhava fingia demência e continuava o assunto já que fazia zero sentido pra mim eu realmente não conseguia concatenar as palavras e decodificar de forma que fizesse sentido na minha cabeça só que no momento que eu cheguei depois que eu criei a Goetia Mental e eu ensinava falava sobre isso vendia muito bem com as minhas partes de influenciadora e de uns anos pra cá de marqueteira também eu parei de acreditar em tudo isso e o motivo era bem simples eu não precisava mais acreditar agora eu sabia e eu passei a saber que eu nunca precisaria ter usado uma vela ou sete delas num ritual eu nunca precisaria ter gasto dinheiro com um banner em lona com o círculo de proteção com os 72 nomes divinos eu não precisaria ter comprado um pergaminho que era mais de 100 reais por um pedacinho de papel super pequeno pra fazer meus sigilos em nanquim eu descobri sobre duendes sobre signos sobre espíritos sobre vidas passadas e sobre tudo que até então eu gostava acreditava e usava em tudo que eu falava e ensinava eu nunca precisaria disso se eu entendesse o que eu entendi depois dessa jornada gigante eu demorei muito pra deixar a ficha cair não dependia de mim eu acho que era o momento a vivência e como tudo na vida a experiência só que eu já tinha escrito um livro inteiro falando sobre as minhas outras encarnações e tudo que eu aprendi com elas que me trouxeram até aqui hoje falando com você nesse vídeo além disso eu tava chegando em 2 mil alunos com todos os meus cursos de magia em que eu aplicava e ensinava tudo isso que eu vinha aprendendo e que de novo eu já sabia que era efetivo e funcionava só que eu entendi que eu não precisava mais disso e de repente eu me sentia a maior impostora do universo enganando 2 mil pessoas que confiavam em mim elas tinham-se em suas vidas transformadas mas acreditando em que? em besteira nessa época o meu conteúdo na internet reduziu drasticamente e eu não sabia o que fazer eu pensei em largar tudo isso porque começar do zero falando ao contrário de tudo que eu já tinha falado até hoje parecia não fazer sentido pra mim eu só não acreditava em mais nada e eu sabia que os meus alunos não queriam ouvir isso e eu não sabia o que fazer foi mais ou menos uns 3 meses de confusão mental onde eu dormia e acordava pensando no que que eu ia fazer com a minha carreira de influenciadora maga maga e professora de magia eu ainda dava suporte pros meus alunos e mantinha a pose pra que ninguém desconfiasse a crise existencial que eu tava tendo eu tentei me afastar e me concentrar só na minha carreira de dublagem enquanto eu não chegava a uma conclusão e eu tive sorte de ter mestres bons muito bons mesmo mesmo tendo aqueles que um dia eu tive tão ruins esses mestres são os que eu ainda posso recorrer quando eu tenho minhas dúvidas meus questionamentos sobre o que eu faço sobre o que eu posso fazer sobre o que eu sou enfim um possível caminho pra seguir como esse impasse que eu me encontrava na época conversar com eles me ajudou mas eu não me senti no direito de continuar enganando pessoas vendendo os mesmos cursos que apesar de estarem infinitamente mais densos do que lá no início e fazerem a diferença gigantesca na vida dessas pessoas não era o que eu acreditava mais eu cheguei a cogitar deixar só o início do curso que é toda essa base pra magia entendendo como a magia funciona enfim por que funciona coisa que eu vim entender muitos anos depois que eu praticava eu sempre fiz questão de passar isso no início pros alunos eu queria que desde o início eles não ficassem com ideias malucas que eu mesma tive no início achando que magia faz o que magia não faz eu ensino eles as estratégias que eles podem levar pra vida que é basicamente conhecimento que é o que hoje eu sei que é magia nesse stand-by que eu dei em algum momento caiu a minha ficha que é a minha ficha da vida porque eu sabia como funcionava é que agora eu podia de fato usar tudo isso que eu não acreditava mais com propriedade isso foi outro divisor de águas na minha vida e sim eu tive alguns riscos o meu processo de entender tudo isso levou quase 10 anos 10 anos fazendo magia 10 anos estudando 10 anos aprendendo 10 anos ensinando e agora 5 anos atendendo pessoas toda semana que vem pedindo ajuda e que eu ajudo com essas magias que eu faço sem usar nada do que eu ensinei nos meus primeiros cursos de magia pra não dizer que não eu comecei a sentir falta de tudo isso e quando comecei a fazer pactos pras pessoas que me pediam que era muito eventualmente porque eu não divulgava isso de jeito nenhum aí sim eu fazia todo o teatro de novo eu entendi o que esse teatro faz na cabeça das pessoas inclusive na minha eu sempre tive acostumada com essa magia ritualística que eu comecei praticando isso tudo significa que você não precisa de nada que você usa hoje pra fazer o que você faz se você já faz mas talvez você só vai entender isso depois de ter a bagagem suficiente pra poder afirmar de fato que Exu não existe que Odin não existe que Hecate não existe que Deus não existe que Espíritos não existe mas que você pode usar tudo isso e que funciona mesmo não existindo isso é conhecimento isso é magia liberdade de ser e fazer o que você quiser dentro do que você acredita e por favor dentro das leis e que muita gente nunca entendeu desde o meu início na magia agora eu resolvi escancarar pro mundo sobre pactos como eu nunca vi mago nenhum na internet fazendo sim é uma forma mais de ajudar as pessoas e cumprir o propósito que eu tenho pra mim mesmo não acreditando em entidades eu não preciso acreditar eu nunca precisei eu só não sabia e mesmo não acreditando nessas entidades que eu mesma tenho os meus pactos como eu já contei algumas vezes aqui no canal eu faço isso e sabe o que é mais legal isso vai dar ruim de novo com as mesmas múmias da magia que não precisam ser velhos não existem múmias novinhas também e quer saber eu quero mais é que elas se retorçam nos seus sarcófagos e se roam de raiva aproveitando a única forma de se promoverem que é falando mal de alguém pra divulgarem seus próprios cursos e serviços sim porque todos eles oferecem cursos e serviços como inclusive eu mesma divulgo sempre os meus amigos magos e não magos o que eles fazem todo mundo vende alguma coisa e sempre vai ter alguém querendo comprar precisando do que você faz e eu ajudo eles porque eu tenho ciência do poder que eu tenho conhecendo sobre copywriting e marketing digital quem tá comigo se beneficia de todas as formas possíveis porque eu tenho prazer em ajudar não só os desconhecidos como eu faço nos cursos mas também as pessoas que estão à minha volta óbvio e olha eu posso dizer com certeza que o melhor pacto que eu já fiz de todos os que eu fiz na minha vida foi o pacto pra ter conhecimento isso não me deixou estagnar isso é a fonte da minha inspiração contínua pra criar tudo que eu quero de projetos de músicas de cursos de livros de ideias com conhecimento você tem mais possibilidades parafraseando meu marido Nino Denani conhecimento te dá dinheiro te dá poder te dá estabilidade te dá as chaves que você precisa pra sua felicidade porque você está pleno pra buscar o que você quer sem se preocupar com conta com boleto com dívida e olha você pode ouvir que o que eu conheço não é suficiente pra eles mas pra eu ganhar dinheiro e cumprir o meu propósito de estar à frente de uma ONG de gatinhos pra minha família estar tranquila e feliz pra espalhar conhecimento pra mais e mais pessoas pra que elas consigam fazer exatamente o mesmo isso é suficiente pra mim que no final é o que importa né então bem-vinde ao meu império que eu luto a cada dia pra que cresça cada vez mais e que cada vez mais pessoas me conheçam pra que eu possa levar com simplicidade e verdade tudo que eu descubro que pode mudar a sua vida como mudou a minha e se algum hater chegou até aqui o que raramente acontece porque é bem mais legal pegar 30 segundos de vídeo e supor sobre o que o vídeo se trata e falar mal pra ver se atrai seguidores pra essa vida meu diúcle eu tenho a cereja do bolo pra você hater eu vou ensinar sobre pactos com magia branca no evento fechado onde sim eu vou cobrar é 9,90 pra quem quiser participar ao vivo no dia 28 do 10 de 2023 e o que os haters vão ficar mais putos é que você vai querer participar porque você também tem um propósito e se você parou de verdade pra ver esses quase 40 minutos de vídeo você entendeu o quanto é real e sólido o conteúdo que eu tenho pra te passar eles que lutem de não saber fazer igual o link tá aqui embaixo espero você por hoje é só beijo pra você tchau